OUÇA A PALAVRA É CERTO E VOCÊ TÁ LIGADO Pode acreditar com nós essa escama Tamo tudo junto e sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebre o cadeado e faça o povo rir Com tua palavra mando o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fazer feliz quem tá do seu lado Fazer feliz quem tá do seu lado Amém.